Eu dei um piti comigo mesmo, eu chorei, eu gritei, eu me espernei, eu senti o que eu tinha que sentir, eu me permiti ter toda a emoção que eu queria, chorei, fiz de tudo, fui pra cama, dormi, quando chegou no dia seguinte, eu deixei meu esposo dormindo, acordei cedíssimo, eu nem lembro, tava escuro, eu falei, eu vou conseguir, todo mundo consegue, eu não sou diferente de ninguém. Abri o computador e tudo escuro, eu registrei todos os produtos e naquele dia eu já enviei a minha caixa. E foi, a partir do momento que você tem ação, você tem resultado. E aí eu mandei, vendi um produto, eu tava anestesiada, eu não sabia o que eu sentia, se eu tava feliz, como é que eu tava. Foi aquela explosão, e fazendo, e fazendo, aí começou 100, 200, 300, quando eu fiz mil, Fábio, eu comecei a gritar, eu agarrava o meu marido, eu falava, tá acontecendo, eu tô conseguindo. Mil, dois mil, três, tudo que eu ganhei, foi tudo com a Hunterlist, tudo que eu vendi era com a Hunterlist.